...três veículos e uma viatura da Polícia Penal. Foi na BR-230, aqui em João Pessoa. Tribuna Livre. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde dessa sexta-feira. Aqui nas BR-230 com a 101. Aqui próximo, a Cajepa e o Corpo de Bombeiros. Vejam que essa viatura da Polícia Penal também se envolveu no acidente. Esses dois carros aqui, que vocês agora estão vendo nessas imagens. E esse Renault, que vocês agora estão vendo nas imagens do Bergui Souza. Uma pessoa ficou ferida levemente e foi socorrida por um carro particular. E o condutor da viatura penal também sofreu algumas lesões na perna e uma pancada na altura do nariz. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para vir ao local para fazer os primeiros socorros a essa pessoa que ficou aqui no local. E se for preciso, ela será encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma. Se não haver gravidade liberada aqui no local. Agora, o trânsito ficou totalmente engarrafado. Foi no sentido Bahia e a João Pessoa. Quase na ladeira aqui de Marés, próximo à Cajepa, como eu já disse, e o Corpo de Bombeiros. As pessoas envolvidas no acidente contaram que tudo foi muito rápido, mas eles vinham devagar. Mas eles disseram que contava a história em off, mas não queriam se pronunciar, trazendo a história dentro da nossa programação. Mas essa história que eu estou contando foi a história que os motoristas dos carros que se envolveram no acidente narraram para mim. E eu estou trazendo para você que está em casa acompanhando a nossa programação. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia, para a sua TV Araboa. Obrigado, Águia, pelas suas informações agora às 6h30, ou melhor, 7h30.